Estamos começando o nosso culto de oração de todas as quintas e sete e meia da noite, exceção de feriado, que vamos ter em junho, que aí será nove horas da manhã. Mas aproveite cada momento para amar o Senhor, para adorar a Deus, para pedir a unção de Deus e que o Espírito de Deus tome conta do seu coração. São cem minutos de oração. A hora que você quiser sentar, desejar sentar, ajoelhar, você tem toda a liberdade. Caso tiver algum compreendido, tinha que sair também antes, ninguém vai reparar. Fique à vontade, são cem minutos de todas as quintas que estamos aqui orando, louvando, intercedendo. E Deus é conosco, amém? Os olhos fechados, o coração aberto, buscando a presença do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Ai, em nome dEle pedimos perdonos pelas falhas, pelos erros, que praticamos de maneira consciente ou inconsciente. Estamos aqui, queremos que a unção do Teu Espírito, nós queremos que o poder do Senhor, tome conta desta reunião de uma maneira muito especial. Ah, que o Senhor venha envolver cada pessoa que está neste lugar. Meu Deus, falando profundamente nos corações, o Senhor queria ouvir a voz de Ezequias. E quando Ezequias abriu o coração e chorou diante de Ti, o Senhor disse, eu ouvi a Tua oração, eu ouvi as Tuas lágrimas. Que o Senhor ouça a nossa oração também nesta noite. Que o Senhor veja o nosso coração diante de Ti. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor olha para o coração. Olha para o meu coração. Olha para o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta moça. O Senhor conhece, Deus, os anseios. O Senhor conhece os desejos, as vontades, os planos. Mas o Senhor conhece, Deus, o coração que está triste, o que está magoado, o que tem uma revolta, o que tem um inconformismo. Deus, que tem que se abrir e pedir ao Senhor para ser purificado nesta noite. Pois diz o Senhor, sejam alvos as Tuas vestes em todo o tempo. E nunca falte o óleo sobre a Tua cabeça. Se as vestes não forem limpas, o óleo faltará mesmo. Então é importante, no início dessa caminhada de oração, abrir o coração de Deus. Deus, eu quero que sejam limpas as minhas vestes. Que eu seja purificado pelo sangue do Senhor. Olha para mim, Deus, eu não quero o que o Senhor não quer. Eu não posso desejar o que o Senhor não deseja. O que o Senhor não quer na minha vida. Ele está orando, ela está orando. Nós estamos orando. Venha, abençoa-nos. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a Te encontrar nesta noite. Nós estamos aqui por nós mesmos. Estamos aqui pelo ministério. Estamos aqui pela família. Estamos aqui pela nação. Pela... Meu Deus, pelos que estão de fora. Nós queremos alcançá-los, ó Deus, com o Teu amor. Nós queremos alcançá-los, com o Teu poder. E não podemos ser hipócritas diante de Ti. Não podemos ser atores na oração, Deus. Que representam bem. Que sabem fingir, ó Deus. Não, nós queremos verdadeiro, Deus. Coração verdadeiro diante de Ti. Coração sincero, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos apaixonar pelas almas que estão lá fora. Ajuda-nos, ó Deus, a desejar a salvação do nosso próximo. Ajuda-nos a alcançar o maior número possível de pessoas, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a clamar para que os membros dessa igreja sejam ganhadores de almas. Sejam apaixonados pela salvação de almas, ó Deus. Ah, vem, Pai, vem, vem, vem. Despertos que estão mais tempo na igreja para interceder-lhe pelos que se afastaram. Aqueles que tinham comunhão, que estavam sempre conosco cantando, louvando, adorando. Mas alguma coisa aconteceu e eles se esfriaram, Pai. Então, nós queremos a volta deles. Nós queremos esse povo fervoroso na Tua presença. Olha, olha para esse meu irmão, olha para essa minha irmã. Olha para essa pessoa que está dizendo, dá-me almas, Senhor. Ou ajuda-me a salvar almas. Ajuda-me a levar a Tua salvação. Ajuda-me a andar vestido com as vestes da salvação. Como o salmista do Salmo 132, versículo 16 diz. Que os sacerdotes, eles se vestem com as vestes da salvação. E nós queremos mostrar ao mundo, Deus, que está lá fora. Que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ajuda-nos a despertar neles a vontade de buscarem a Tua face. Ajuda-nos a ter a palavra temperada com salva, Deus. Para que eles tenham sede de Ti, Senhor. Sede de conhecer o Teu amor, de conhecer a Tua grandeza. De conhecer o Teu poder, Pai. Venha, Pai, venha. Eu quero óleo. Oh, eu quero a unção sobre todos que estão neste lugar. Ah, eu quero o renovo espiritual para todos que estão clamando. Alela, Lama, Turi, Salamacanda e Amamaramamajú. Oh, Racianda, Lama, Cantara e Majurida, Lama, Cantara. Oh, Racianda, Lama, Cantara. Amalamamajurida e Nibisocantara. Amamajurida e Nibisocantara. És poderoso. És santo. És justo. És verdadeiro. Temos que aprender contigo. Precisamos nos envolver mais e mais com o Senhor. Pois o Senhor mesmo diz, chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós todos. Ajuda-nos a chegar mais perto de Ti. Ajuda-nos a chegar no mais íntimo do altar. Maravilhoso és Tu, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor. Eu quero ver mais de Ti no nosso meio. Eu quero ver mais do Senhor no meu dia a dia, Deus. Quero, Senhor, 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 aprimorar a comunhão. Intensificar, Senhor, a vida no altar. Intensificar uma vida de oração, Deus. De evangelização ou de intercessão, Deus. Eu preciso do Teu amor no meu coração. O Teu amor no coração de cada pessoa que está aqui. Se não apenas somos como sino, Deus. Somos apenas barulhentos. Mas se não tivermos o amor, Deus. Nós precisamos, Senhor. De amar os nossos irmãos, cuidar dos nossos, daquele que não cuida dos seus, negou a fé e tornou pior do que o infiel. Ajuda-nos, ó Senhor, a ser testemunhas deste grande amor. A ser testemunhas do Teu grande poder, das Tuas maravilhas. Amado, 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 amado Deus. Eu quero que esta noite seja uma noite, Senhor, de muita unção. Oh, de muita comunhão. De muita manifestação do Teu Espírito. Mover do Teu Espírito. Nos ensinando a orar. Colocando o propósito do Senhor no nosso coração. Colocando os Teus planos diante dos nossos olhos. Deus, ajuda-nos a andar no Teu caminho, Deus. Ajuda-nos a ter o coração unido ao temor do Teu nome. Ajuda-nos, nós queremos Te ver no nosso meio. Porque só assim os pecadores serão atraídos a Ti. Oh, só assim, Senhor, o mundo verá que o Senhor está no nosso meio. Desperta-nos, Deus. Acorda-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor amado. Glórias e glórias. Oh, ale, maturi, salama, cantori, andala, marri, maduri. Oh, de maramala, mamara, maduri, sidiri, micantoroma, deri, maduroma, dala, mamara, mamachuria. De cantote, tarama, sadala, marra, dala, micantoroma, deri, maduroma, dala, mamachuria. Ajuda-nos, a ansiedade não pode tomar conta dos Teus filhos. As vezes, oh, Deus, ficamos, oh, Deus, ficamos ligados com tantos problemas que esquecemos de olhar para Ti. Esquecemos, oh, Deus, que o Senhor é aquele que faz o impossível se tornar possível. Que o Senhor é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos. E nesta noite, estamos clamando. Nesta noite, estamos suplicando. Dizendo, fica conosco, Senhor. Ajuda-nos na oração. Ajuda-nos a alcançar a Tua visão. Ajuda-nos a alcançar os Teus propósitos. Pois o nosso propósito é o Teu propósito. Os nossos planos devem ser os Seus planos. Os nossos desejos devem ser os Seus desejos. E a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. Então, o que a igreja está fazendo para salvar os homens? O que a igreja está fazendo para levar a salvação que há em Ti. Porque fora do Senhor não há salvação. E estamos aqui dizendo, derrama do Teu óleo. Faça homens e mulheres, jovens e moças aqui serem valentes na oração. Serem trépidos, serem corajosos. Sejam fervorosos. Vem, vem, amado Deus, Criador dos céus e da terra. Oh, vai envolvendo a Tua igreja. Vai envolvendo o Teu povo. Vai ajudando o Teu povo a orar. Vai ajudando o Teu povo a rasgar o coração. Chorar diante de Ti pelas almas que estão perdidas lá fora. Chorar por aqueles que se desviaram. Chorar por nós mesmos, oh Deus, que não estamos fazendo o que deveríamos de fazer. Estamos preocupados com o nosso eu. Nos sentimos feridos quando não somos reconhecidos. Nos sentimos humilhados quando não somos, meu Deus, agraciados pelos homens. Esquecendo que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E que agindo o Senhor, quem impedirá? Operando o Senhor, quem poderá impedir? Então vem, vem, ajuda. Glórias e glórias e glórias. Oh, rachi cantaláias. da variedade de línguas para o teu povo da interpretação, Senhor, para o ouvinte da profecia para a tua igreja, Senhor palavra do conhecimento e da sabedoria discernimento de espírito os dons de curar, o dom da fé, da operação de maravilhas se move Espírito Santo no nosso meio se move Espírito de Deus neste lugar Jesus batiza com o Espírito Santo que não é batizado ah, Senhor, assopra o teu vento sobre eles para que o fogo do teu Espírito pegue em todos para que a igreja ore com fervor ore com sabedoria ore com entendimento ore com inspiração vem, 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 Senhor alemato cantala xalarama xalarama ramama 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 ria xalamam ramama de canto ticantaram ramama 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 Lâmbada para os meus pés É a tua palavra A luz para o meu caminho Revela da tua palavra Para o teu povo Revela da tua palavra Para a tua igreja Ajuda o teu povo a querer a tua palavra O Senhor diz examinai as escrituras Porque são elas Que testificam de mim São elas que contêm a vida eterna Errai Porque não conheceis as escrituras Ajuda-nos Senhor A ter sede pela tua palavra De conhecer mais de ti Porque não podemos dar o que não temos Ou então venha Senhor e coloque em nós Desejo de conhecer mais e mais Da tua palavra De nos envolver mais e mais com o Senhor Glórias e glórias e glórias Vai buscando, vai querendo Vai desejando Vai abrindo o coração de Deus Como eu preciso Deus da tua palavra Como eu preciso de me envolver Com a tua palavra Senhor Como eu preciso de amar a tua palavra De respeitar a tua palavra De conhecer mais Me abra Deus o entendimento Paulo orou pelo povo de Éfeso Orando pelos Éfeso Ele pedia que o Senhor concedesse O Espírito de sabedoria e de revelação Iluminando os olhos do entendimento deles Ilumine os olhos do nosso entendimento Nos dê o Espírito de sabedoria e de revelação Porque queremos que a tua palavra Seja um livro aberto para nós Oh, o livro da revelação Deus Oh, nós queremos ouvir mais de ti Nós precisamos de ouvir mais do Senhor Nós necessitamos de conhecer mais de ti Amado Deus E estamos aqui nesta noite Clamando uma comunhão maior Clamando Deus Um agir maior do Senhor No nosso meio Mas para isso Nós temos que buscar o Senhor Ajuda-nos a crer nas Escrituras Porque só quem crer Que verá a tua glória Ajuda-nos a crer Deus Porque tudo é possível Para aquele que crer E não estamos vendo mais Porque não estamos conseguindo crer Ajuda-nos Senhor Nós queremos ver o teu poder operando E só assim os pecadores Aqui serão atraídos Só assim os necessitados Estarão neste lugar Deus Queremos ver o fogo do Senhor Queremos ver o poder do Senhor Glórias E glórias E glórias Oh, alamadora Canta Alamamare Machú Dei na ili Alamamara Alamamachur E cantor O madri Andalamamarisi Saremian Alemador O mexê Dei de 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 O rabatica Dalamamachur Você tem liberdade para orar Liberdade para orar Chegando mais perto Meu irmão Se envolvendo Vencendo a sua timidez Vencendo o seu acanhamento Dizendo Deus Eu estou aqui para ser revestido Com o teu poder Para ser ungido Com o seu olho Ser tomado pelo teu amor Pela tua graça Pela tua misericórdia Para que eu possa Deus ser usado por ti Para salvar vidas Mostrar a salvação Que há em ti Mostrar a tua grandeza Mostrar o teu amor Preciso de me aproximar de ti Preciso de me aproximar mais contigo Preciso de me aproximar mais de ti Senhor Aleluia 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 Vem virtude do Espírito Santo Queremos ser testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia Em Samaria Até os confins da terra Vem Espírito Santo De Deus Sobre nós Ajuda-nos a ser testemunhas Na nossa casa Ajuda-nos a ser testemunhas Na nossa parentela Ajuda-nos Senhor Espírito Santo Oh A ser testemunhas Para os nossos vizinhos Por onde passarmos Oh Deus Oh Nós temos que ser testemunhas Do teu amor Temos que mostrá-la Ao mundo que é melhor Estar com Cristo Acorda Desperta-nos Senhor Ajuda-nos Senhor Oh Aleluia 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 Oh Alaria Xala Dalamace Delim E cantoroma Delimadoroma Dalamaram De odaramacanta Te odaramacanta Te odari Alamama Su Alamama Yon Dalalalalalalalalalalala Eo dalalalalala Lua Oh Alalalalalala Lua Salalala Yon Salamama Nuri Aleluia Aleluia Oh Aleba Canta Alamama Suri Adalamamara De odaramacanta Saramacanto Serimacanto Serimadoroma Delimadoroma Dalamah Dalamama Jodaram Dori Alamama Dori Alamama Suri Diri Mica Arimaturi Masuri Mica Daramas Vai chegando Vai se aproximando Algo bom Está acontecendo Algo tremendo Está acontecendo Se apega ao Senhor Se una ao Senhor Porque todo aquele Que se une ao Senhor Torna-se um só Espírito Bom Ele Você não pode Caminhar Sozinho Você tem que ter Essa visitação Do Senhor Esse momento De consagração É importante Esse momento De oração É importante Este momento No altar De Deus Na presença Do Altíssimo Ou na presença Do Todo Poderoso Se apegue Se apegue Com o amor Se apegue Ao Todo Poderoso O salmista Diz Porque a mim Se apegou Com o amor Eu o livrarei Poloei no alto Retiro Porque conheceu O meu nome Ele me Enfocará Eu lhe responderei Estarei com ele Em angústia Livrar-o-ei O glorificarei Da lei E abundância De dias Porque O homem Se apegou Eu O livrarei O sal Farei Porque Conhece O meu nome Ele me Enfocará Eu Responderei Na angústia Estarei Livrarei Livrarei E o glorificarei Sá-se-á-lo-ei Com longe Vidade E lhe mostrarei E lhe mostrarei A minha salvação Vamos juntos Você também Você também O homem Se apegou Eu O livrarei O sal Eu Farei Porque Conhece Se o meu nome Ele 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 me Enfocará Eu Enfocará Responderei Na angústia Estarei Estarei Livrarei E o glorificarei E o glorificarei Levante suas mãos Minhas salvações Minhas salvações Salvação 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 se apegue com amor se apegue com fervor una-te ao Senhor e terás paz oh, eles não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus amém, ma-kanto-ti-kantala ma-soro-ma-da-ri-ala oh, ala-ma-ma-ra-ma-ma-ma-turi-doro canta-la-ma-ma-ri-ma-soro-ma-da-la-ma-ra-ma oh, rike-kantala-ma-shuri-deri-me-sa-la oh, mamara-du-ya-na-la-ma-ra-ro-ma-ra-ma-ma-shur-da-ra-mi-doro-ma-suri-a-la sim, deri-an-da-la-ma-kantori-a-sa-la amém, adora-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra Senhor e Salvador ajuda-nos Deus olhar para as pessoas com os olhares de compaixão olhar para os homens e mulheres com os olhares de misericórdia Deus, Deus cruzar o caminho do doente como aquele leproso que se quiseres pode me purificar Jesus, Jesus da sua fama se espalhar oh, levava os enfermos para o Senhor orar por neles, eles eram curados pessoas com espíritos imundos eram libertas Felipe entendeu o que podia fazer Felipe foi para Samaria pregar a Cristo e fazia exatamente isso Deus, esperta em nós, acorda-nos ó Deus, para fazermos a tua alma para ganharmos almas oh, alecandote amadoro malamama oh, demara vem, vem, vem Pai, Pai nós queremos ajuda-nos a crer que o Senhor é conosco para orarmos por aqueles que estão caídos, estão oprimidos todos os dias as pessoas estão cruzando o nosso caminho Deus e Deus, não estamos fazendo nada Deus todos os dias estamos nos deparando com pessoas enfermas oprimidas Senhor e macumbadas e enfeitiçadas pessoas estão caminhando para a perdição eterna e não estamos fazendo nada Deus às vezes reclamamos ainda questionamos Deus e falamos julgando Deus desprezando essas pessoas desperta em nós oh Deus desperta em nós o mesmo sentimento Deus oh, vem Espírito Santo de Deus envolve essa igreja jovens que tenham sede de ganhar almas oh, moças e rapazes que vão mostrar a diferença Senhor que vão lá para fora Deus que vão atrair os que estão lá fora para dentro da igreja com teu amor com a tua graça Senhor oh, homens e mulheres Deus oh, vem Senhor nós precisamos de atrair os nossos quando dos nossos nem querem saber do Evangelho porque não estamos conseguindo mostrar o Senhor para eles não estamos conseguindo mostrar a tua graça mas estamos nessa noite aqui nos humilhando diante de ti olha para nós Senhor com teus olhares de misericórdia perdoe a nossa negligência perdoe o nosso pouco caso perdoe o nosso relaxamento perdoe Senhor e desperta em nós o querer de ganhar almas o querer de fazer algo na tua obra o querer de ser úteis oh, Deus Deus homens e mulheres que vão prosperar mas por que que eles querem prosperar para um carro melhor para uma casa melhor isso gentil o homem lá de fora também busca meu Deus nós queremos é simplesmente pregar o Evangelho queremos que homens e mulheres que o Senhor levante colunas no nosso meio meu Deus para ajudarem na pregação do Evangelho para cumprir o ministério do socorro levante colunas oh, Deus homens e mulheres que não serão amantes de si mesmos nem amantes do dinheiro Deus mas que vão crescer vão prosperar meu Deus para serem colunas na tua honra da sabedoria inteligência espiritual para os empresários comerciantes oh, Deus para o trabalhador o Senhor quer prosperar esse povo o Senhor quer levantar pessoas para fazerem a diferença jovens com visão Deus oh, creia meu irmão creia que Deus tem o melhor para você Deus tem o melhor mas é importante que seja o amor dele em primeiro lugar é necessário que você busque primeiro o reino de Deus que você diga Deus eu quero prosperar se é pela minha vaidade não, Deus eu não posso nem quero Deus mas Deus se é para fazer a tua obra Deus levanta esse homem levanta essa mulher levanta jovens moças homens e mulheres que vão ser colunas na tua casa vão ser prósperos oh, Deus em nome de Jesus Deus levanta Deus esse povo o diabo está proibido de causar confusão semear discorda no meio do povo de Deus oh, inventar história Deus ou inventar murmuradores caluniadores Deus pessoas semeadoras de discorda de contenta não, Deus se odeia a isso tira tudo de nós tira de nós tudo que não provém de ti porque queremos ver o teu brilho sendo intenso no nosso meio oh, meu Deus a tua palavra agora diz clama a mim responder-te anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem eu estou clamando levante homens tementes mulheres tementes jovens e moças que vão prosperar que vão ser colunas na tua casa mas que vão primeiro se preocupar com o teu reino oh, o objetivo deles é salvar almas o objetivo deles é testemunhar de ti claro que não se amarra a boca do boi que debulha mas esse povo vai fazer a diferença levanta Senhor em nome de Jesus eu quebro o poder do diabo digo Satanás solta os empresários da igreja os comerciantes os trabalhadores que estão sem trabalho fora o espírito do fracasso da miséria da derrota da amarração fora em nome de Jesus solta o dizimista solta o ofertante solta o patrocinador solta o povo de Deus o povo que quer ajudar a obra o povo que está com o envelope da obra o povo que está com o envelope de dízio o envelope de oferta para domingo na santa ceia nós quebramos essa influência do inferno nós quebramos essa influência do diabo nós paralisamos na autoridade nós paralisamos no poder que há no nome de Jesus e nós determinamos ó benção de Deus venha sobre o povo venha sobre o ministério venha em nome do Senhor Jesus não somos avarentos Deus o Senhor conhece o nosso coração não temos amor pelo dinheiro temos amor pela tua obra Deus pelas almas que estão lá fora Deus Deus programas serão colocados no ar construção do templo Deus ó Deus portas que vão se abrindo para pregarmos o evangelho ó vem 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 eu creio em ti eu creio na tua grandeza eu creio no teu poder eu creio que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos o Senhor faz com que o impossível se torne possível glórias e glórias e glórias se prepare para ver um povo grande um povo forte um povo próximo mas acima de tudo temente a Deus um povo que vai fazer a obra isso se prepare aleluia 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 deixa o Espírito Santo se mover no nosso meio deixa a glória de Deus aparecer meu irmão deixa o mover de Deus tomar conta dos corações deixa o mover de Deus tomar conta a benção de Abraão é nossa a benção de Abraão está sobre nós estava sobre Isaac estava sobre Jacob nós somos o Israel nós somos o Israel de Deus e essa benção está sobre nós vamos acreditar para glorificar o nome do Senhor Senhorане o Senhor o Senhor amém omesi Vem Espírito de Deus, se mova nos corações, Colocando o seu propósito no coração deles, O Senhor sabe que o Senhor está levantando como coluna, O Senhor sabe que o Senhor está levantando como ministério do socorro, Os que estão presentes, Deus, os que estão pela televisão, Os que estão pela internet, os membros dessa igreja, Senhor, Oh, rei te canta, lamá, lamá, os que o Senhor vai agregar, Deus, Homens, Senhor, que vão amar a Ti acima de todas as coisas, Homens que vão se colocar, Deus, no ministério, a favor da pregação, Levante essas colunas, oh Deus, Levante, Senhor, esses homens e mulheres, jovens e moças, Deus olha para o coração, Deus vê a sinceridade do coração, Deus trabalha com os sinceros, Deus trabalha com os sinceros, É só a sinceridade que vale para Deus, E se você for sincero com o Senhor, Ele tem muito mais para fazer na tua obra, Mas tem que ter esse coração, predisposto a obedecer, A cumprir todo o querer do Senhor, Oh, então se ofereça, se ofereça, sai da depressão, meu irmão, Oh, você não sabe o que Deus tem para você, é isso, meu irmão, Creia, creia, depressão não é coisa de cristão, Deus trouxe você aqui para colocar o óleo da alegria na tua cabeça, Para dizer, eu quero que você me ajude a salvar almas, Você vai ser um instrumento de justiça, Você vai ser um instrumento para ganhar almas, Se ofereça isso, Senhor, venha sobre alguém que está triste, Alguém que está desanimado, abatido, Alguém que pensou em tirar a própria vida, Está amarrado, você vai viver muito ainda, em nome de Jesus, Levanta-te, volta para a vida, Que o óleo está sendo derramado sobre a tua cabeça nessa noite, E eu estou profetizando a vida na sua vida, Ele veio para te dar vida e vida com abundância, É para você crescer, crescer, crescer e crescer, Aleluia, 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 Ele é digno de honra e glória, Ele é digno de louvões, Porque não há outro, só o Senhor é Deus, Ao único digno de receber toda a honra e toda a glória, Ei, 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 isso é toda a honra e toda a glória, Cante, cante, Ele já ouviu você dar glória a Deus hoje, Ele já ouviu você dizer aleluia, Ele já ouviu você dizer, Eis-me aqui, Senhor, Para ganhar almas, Senhor, Eis-me aqui, Senhor, Para libertar os oprimidos, Para salvar os perdidos, Para mostrar a tua grandeza, Eis-me aqui para mostrar que há vida em ti, Senhor, Que a tua vida está na minha vida, Fala com Ele, abra o coração, Se envolva com a vida de Deus, Aleluia, 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 Abre a tua boca, Ele já enxerá, Ele já enxerá, E deixa e coloca as minhas palavras na tua boca, É isso que o Senhor quer fazer, Aleluia, É hoje, meu irmão Ele é digno de honra e de glória Ele é o Senhor dos senhores É o Senhor que te ama É o Senhor, o Senhor que te ama Ele nos amou primeiro Ele é digno de toda alma e toda glória O único digno de receber todo louvor Foi aquele que esteve morto, mas reviveu Foi aquele que venceu a morte e venceu o inferno O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome E nos rendemos ao teu ser E nos rendemos ao teu ser Consagramos todo o nosso ser a ti A ti, ó rei Jesus 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 Adoramos o teu nome E nos rendemos ao teu ser Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Aleluia Ele é o Senhor Ele é o Senhor O rei eterno e imisível Estarei contigo todos os dias A ele ministramos o louvor Mais uma vez ao único Ao único É digno Te receber Olha a mamaraduia Canta lá na mamaraduia A honra e a glória A força do meu Oh, canta Canta a igreja Canta Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos A ti, ó rei Jesus Coroamos A ti, ó rei Jesus Adoramos Adoramos o teu nome E nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser Seus pensamentos Seus olhares Seu passado seja apagado Consagra o Senhor O seu futuro pertence a Deus Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele fará Não estejais inquietos Por coisa alguma Acredite no Senhor De todo o seu coração Ele é Deus Provedor O que é o câncer Diante do nome de Jesus Vai Visite essa pessoa Com câncer hoje Essa pessoa Que tem ficado Inquieta A Deus Essa pessoa Que tem perdido A autoestima A Deus Essa pessoa Que tem se abatido A Deus Ela está esquecendo Que o Senhor é Deus Mas ela diz Mas eu já clamei E não houve resposta Ah Eles clamavam Eram dois servos E Jesus chegou em casa E quando chegou em casa Então disse O que vocês querem? Senhor Queremos ver E na mesma hora Eles ficaram curados Bartimeu clamava Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus parece que não dava atenção Parece que Jesus Não tem dado atenção A sua voz Parece que Jesus Não tem dado atenção A sua oração Le dengano Ele sabe agir Na hora certa Agora é a sua hora Anima-te Em nome de Jesus Esse câncer Está amaldiçoado Essa lesão cardíaca Essa bactéria Que chegou no coração Está amaldiçoada Em nome de Jesus Essa lesão renal Que está levando você Para a hemodiálise Eu estou amaldiçoando Essa lesão Em nome de Jesus Essa lesão hepática Essa doença séria No seu corpo Onde ela estiver No sistema imunológico Em nome de Jesus Ela está sendo amaldiçoada Agora é a sua hora Agora é o seu momento Com Deus Hora de voltar Para a vida Hora de acreditar Que nem tudo se perdeu Hora de acreditar Que o Deus da Bíblia Está olhando Para você agora Levanta Te anima Te isso Você vai levar a bênção Para alguém Que você está representando Mas hoje é dia De se alegrar Na presença de Deus É dia de visitação Do Espírito Santo Deus está preparando você Para ser testemunha Do Evangelho Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E ser-lhe testemunhas Você vai ser testemunha Desse amor Testemunha Dessa grandeza Desse poder Vem poder Vem sobre alguém Que foi humilhado Alguém que foi humilhado Alguém que foi traído Alguém que foi traída Deus Deus Alguém que foi barbarizado Deus Ajuda essa pessoa A recuperar a autoestima Deus Cicatriza Essa ferida Deus Essa pessoa Deus Que tem lembranças Terríveis Deus O Senhor fez José Esquecer tudo Que ele sofreu Deus Toda ingratidão Toda maldade Dos seus irmãos Ajuda essa pessoa Esquecer uma maldade Que fizeram para ela Levanta-te Anima-te O Senhor está hoje Te abençoando Glórias e glórias O Senhor está hoje Levanta-te 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 A virtude do Espírito Santo Está sobre nós A virtude do Espírito Santo Está sobre ti Meu irmão O Deus Que faz o impossível Se tornar possível Está te visitando Nessa hora Creia Creia Quando José Conseguiu esquecer Deus fez ele crescer Logo depois De Manassés Ele teve Efraim E Efraim Quer dizer Deus me fez crescer Efraim Foi maior Do que Manassés Mas Manassés Veio primeiro Primeiro Você tem que esquecer Para depois Você crescer Enquanto você Ficar remoendo Enquanto você Ficar olhando Para trás Oh Deus Não poderá Te abençoar Que Deus Que Deus faça você esquecer Porque ele tem algo Grande para frente Creia somente Creia Acredite Aleluia 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 Aleluia! Creia, 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 creia somente. Flau, ro, 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 ro. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda que a figueira não floresce Ainda que a vide não dê o seu fruto As malhadas não sejam nos currais Todavia eu me alegrarei no Senhor e nós, meu irmão O que que está tirando a nossa alegria? O que que está tirando? Porque não estamos na presença dEle como deveríamos Quando estamos na presença dEle Não murmuramos Como ovelha muda Somos levados ao matador Mas não murmuramos Ah, Jesus Ajuda-nos a descobrir, Senhor O segredo da Tua presença Ajuda-nos a descobrir, Senhor A alegria da Tua presença Ajuda-nos a querer mais Da Tua santa e gloriosa presença Tem que chegar mais perto Tem que se aproximar mais, mais, mais Desejar, querer, querer mais, mais Davi perdeu um filho Davi chorava pelo filho quando estava doente Davi jejuou por ele Mas quando ele soube que a criança estava morta Ele se levantou Ele ungiu a sua cabeça Ele entrou no templo, adorou o Senhor Ele continua sendo Deus, meu irmão Ele continua sendo Deus, meu irmão Olha pra frente Que Deus tem coisas lindas pra você Mas não murmure, não Deus não gosta de murmuração Levanta-te, anima-te, creia Algo grande está pra vir Algo grande o Senhor está operando No nosso meio Josué chorava Porque Deus, ai, nos venceu Porque passamos do Jordão, Deus Ah, Josué, levanta-te Tira o anátema do meio de vós Oh, meu irmão Que Deus tire tudo Aquele que ele condena Do nosso meio Que não haja no nosso meio Anátema Porque certamente Deus Quer nos dar vitória Vitória, vitória Tem coisa grande Olha o mover do Espírito Santo Sobre nós Oh, Abraão Abraão Ainda era o seu nome Ele era Abraão Tinha uma promessa Que seria pai de uma grande nação Mas ele saiu do plano de Deus Mas quando ele voltou Deus disse Olha Abraão Eu sou Deus Todo-Poderoso Abraão, eu não mudei Eu continuo mesmo Anda em minha presença Ser perfeito Ele entendeu Do meu joelho Colocou o rosto em terra E Deus pôde então Trocar o nome dele De Abraão para Abraão Deus nos dá mais Do que pedimos ou pensamos Deus fez aquele homem Ser muito maior Do que era antes A glória da última casa É maior, meu irmão Eu não tenho a benção de Abraão Eu tenho a benção de Abraão Aleluia Alamaturi Venha, vem Senhor A benção da multiplicação Sobre o teu povo Deus Venha Senhor Em todas as áreas Do ministério Deus Venha sobre a nossa casa Deus Venha sobre a casa Dos membros Dessa igreja Deus Dos obreiros Dos pastores Venha Senhor No nosso entendimento Senhor Glórias e glórias Alamacanto Raturi Cantalama Suriyan Orashuri Derimikant Oromadalamarama Oralema Suriyan Dalamadoro Dalamah Dalamah De Doroma Derimaduroma 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 Dalamah Dalamah Acredita meu irmão Acredita meu irmão Não fica assim não Meu irmão Levando a cabeça Que a benção está chegando Levando a cabeça Que a benção está sobre ti Meu irmão A unção de Deus Está sobre a tua vida Creia Creia somente Eu quero ouvir a igreja Dando glória a Deus Eu quero ouvir a igreja Dizendo aleluia Essa é a igreja que acredita Essa é a igreja que olha Para a frente Que acredita que o melhor De Deus está chegando No mundo tereis aflições Talvez você está Num momento de aflição Mas isso não quer dizer Que o Senhor te abandonou Ele diz Não temas Porque eu sou contigo Não te assombas Porque eu sou teu Deus Eis que envergonhados E confundidos Serão todos Que se levantarem Contra ti Ei meu irmão Ei minha irmã Voltando para a vida Ei minha irmã Recebendo da unção Recebendo da vida De Deus Na sua vida Recebendo do poder De Deus De uma visitação Especial De um mover Do Espírito Santo Glórias e glórias E glórias De um mover De um mover De um mover De um mover Oh, Jesus, crê em mim, crê no Pai, crê pelo menos pelas obras, crê em que Deus tem algo grande, Deus está fazendo algo maravilhoso, há um mover de Deus muito especial, há uma manifestação da graça, há uma manifestação do amor de Deus, há uma manifestação do poder de Deus sobre nós, é só você crer para ver a glória de Deus. Eu, não fique assim, solidão não vai trazer a solução do teu sofrer. Não, não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu em teu lugar, acredita, ele era vida. Não, não estou aqui pra fazer a tua cabeça. Peça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu, acredita, existe um Deus. E ele vai te levantar do chão, estará para sempre ao teu lado. E ele vai te levantar do chão, acredita, existe um Deus. E ele vai te levantar do chão, acredita, existe um Deus. E acalmar o teu coração E ele vai te levantar do chão Estará para sempre ao teu lado Acredita nesse amor maior Que sofreu até morrer pra ti É hora de vencer, hein? Ei, não fique assim Solidão não vai trazer a solução Do teu sofrer Não, não há razão Pra viver tão triste assim Existe alguém Mas pra dizer que nem todo se perdeu Acredita, existe um Deus E ele vai te levantar do chão E acalmar o teu coração E ele vai te levantar do chão Estará para sempre ao teu lado Acredita nesse amor maior E ele vai te levantar do chão Estará para sempre ao teu lado Oh, acredita 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 E por isso ele poderia desafiar E por isso ele poderia desafiar Golias Que ele não deveria se calar Diante daquele grandalhão Não se cale Diante dos desafios Ele é a tua força, meu irmão Ele disse Eu nunca te deixarei Eu nunca te desampararei Ele disse Eu estarei contigo Todos os dias Até a consumação dos céus Oh, vem, vem Senhor Vem, vem Ajuda essa pessoa a crer Ajuda essa pessoa a acreditar Que o Senhor é com ela Oh, ela poderá fazer Muito mais Do que ela já fez Até o dia de hoje Oh, meu irmãozinho Oh, minha irmãzinha Creia, creia Que o Senhor está contigo Creia que a glória Da última casa Vai ser maior Do que da primeira Vá se levantando Vá se oferecendo Ao Senhor Diga a Deus Me ajude Eu acredito Que o Senhor é comigo Eu acredito Que o Senhor É a minha força O Senhor É o meu provedor O Senhor É o meu sustentador Ah O Senhor É o meu salvador Aleluia 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 Tem coisa grande Vai acreditando Vai chegando Vai entrando na oração Vai entrando na oração Diga Deus Eu acredito Eu não vou desistir Deus Deus Eu vou continuar Crendo Deus Eu vou continuar Olhando para a frente Deus Eu vou continuar Acreditando Que o Senhor É a minha força O Senhor É o meu sustentador Eu creio Eu creio Que o Senhor Tem coisas maiores Ainda Deus Me ajude Senhor Me ajude Deus Eu vou avançar Eu vou acreditar Senhor Eu vou mostrar A diferença Senhor Eu vou mostrar Que o Senhor É a minha força Que o Senhor É o meu provedor Que o Senhor É o meu sustentador O Senhor É o operador De maravilhas O Senhor É o operador De milagres Que o Senhor É misericordioso Olha para mim Senhor O Senhor Tem liberdade Para mudar em mim O que tem que ser mudado Deus O Senhor Tem liberdade Para tirar de mil O que tem que ser tirado O Senhor Tem liberdade Para acrescentar O que tem que ser acrescentado Mas me usa Senhor Eu estou aqui Me oferecendo Nessa noite Me ajude a crer Me ajude a acreditar Eu vou Senhor Aleluia 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 Loricantala Massuridala Macanda Missionário Era um menino Ainda de 11 anos 1958 Quando então Ele olhou a televisão Pela primeira vez E ele disse Senhor 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 Me dê condições Eu vou estar ali pregando Vou estar ali falando Do teu amor Era impossível Meu irmão Mas ele acreditou Que o Senhor Estava com ele Naquele momento Que o Senhor Ouvia a sua voz Naquele momento Acredite que o Senhor Está ouvindo a sua voz Agora Ele sabe Dos propósitos Do seu coração Oh Ele sabe E diga Deus Eu quero andar Nos teus propósitos Deixa Deus Porque a oração Tem que ser inspirada Por ele A oração Tem que ser fundamentada Na inspiração divina Na revelação Da palavra Porque a minha oração A sua oração Sem a vontade de Deus Não é nada Sem a revelação Da palavra É naquele momento A noite A noite estava chegando O inimigo iria se reagrupar O inimigo estava sendo vencido Israel estava tendo a vitória Mas a noite estava chegando E o que ele poderia fazer? Não tinha o armamento Que tem hoje Não tinha laser Nada disso Mas naquele momento Ele acreditou Que Deus era com ele Deus tinha dito Olha Josué Como eu fui com Moisés Assim eu serei contigo Um dia Deus disse Para Moisés Moisés Eu serei com a tua boca Moisés Josué acreditou Que Deus era com a boca dele também Então ele disse Eu sou Detente Em Gibeon E tu lua No vale de Angelão A noite não chegou O dia não foi embora Meu irmão Enquanto o inimigo Não foi vencido A noite não vai chegar Na sua vida Você está no dia de Deus Meu irmão Você está na luz Do Senhor Vá firme Vá nessa sua fé Vá nessa sua convicção Que você vai 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 em cima Você vai conquistar Glórias 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 Creio que os teus planos São maiores Que os nossos planos Creio que o Senhor Só tem planos bons O Senhor disse Eu pensei Os pensamentos Que penso de vós Pensamento bom Não pensamento ruim Deus só tem plano bom Deus só tem coisa boa Para lidar Meu irmão Acredite Acredite De todo o seu coração E se alegre Nessa noite Dando glória a Deus E se alegre Nessa noite Louvando ao rei dos reis Olha 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 Glória de Deus Olha aí A glória de Deus Olha aí O brilho de Deus Na sua vida Olha A unção de Deus Ela está passando Onde a unção de Deus Chega O mal tem que sair Meu irmão E não há lugar Para tristeza Não há lugar Para derrota Não há lugar Para fracasso Porque em todas Essas coisas Somos mais Que vencedores Porque Ele nos amou Primeiro E o amor Dele permanece Em nós Porque ainda Que sejamos infiéis Ele continua fiel E Ele disse O que vem a mim De maneira alguma Lançarei fora Ainda que você Tenha sido fiel Um dia Ainda que você Tenha sido incrédulo Mas você está Indo a Ele agora Ele não vai Te lançar fora Ele vai te abençoar Ele vai te dar mais Do que você Está pedindo Pensando Aleluia 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 Glória Andalaria Salama Cantou Terimatur Cantou Trotia Andalamatur Salamador Madalamah Andalamare O Andalamare Madurit O Cantalamassuria Oh Tinha muito mais Vitórias Para Josué Oh Josué Envelheceu Envelheceu E ainda tinha Mais coisas Para serem conquistadas Ainda tem Muita coisa Para você Conquistada Irmão Ainda que você Tenha envelhecido Creia 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 Glória Onde que você Colocar Plano Nos pés Eu tenho Dado Com herança Josué O que você Ligar Na terra Está ligado No céu O que você Determinar Em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja Glorificado Do filho Glória Joga Ele Andala Mara Maturi O Andala Rio Salam Maduro Madri Maduro Aleluia Canta Povo de Deus Pode Pode Se alegrar Pode Se alegrar Na presença Do Todo Poderoso Tem coisa Boa Acontecendo Olha O poder De Deus Está agindo E Enquanto Você Está aqui A sua Família Também Está sendo Abençoada Isso Pode Ser Atena Diz Você Chegará No final Da sua Vida Falando Como Josué Eu E a Minha Casa Serviremos Ao Senhor Se Alegre Nessa Promessa Nessa Declaração Do Homem De Deus E Faça Das Palavras Do Homem De Deus As Suas Palavras Glória Joga Lama Che Delim Maturi Cantou Salam Maduro Madara Maduri Ou Andara Basuri Andala Maduro Oh 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 Aleluia Aleluia Flori Chocantala Mamara Maladori Dalalal Lari Oxala Hala Asa Hala 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 Suya Vai Vai Dio Cantar Vai Vai Nelson Vai 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 Que o Senhor Agora é contigo. Vai, 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 meu irmão. Vai levantando a sua voz e dizendo, Senhor, eu creio, eu acredito. O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. Eu quero, Senhor. Eu quero caminhar na Tua luz. Quero caminhar até o grande dia, Senhor. Quando eu puder falar com o Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas você não acabou a carreira, não. Há muita coisa aí, meu irmão. Vai avançando que o Senhor está renovando as suas forças. Se você está se sentindo cansado, se você tem sentido desanimado, Ele te anima. Ele te levanta, Ele te renova, porque a unção está sobre nós. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 levanta. Levanta, povo de Deus. Glória a Deus. Levanta, 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 levanta. Cante na língua dos anjos Cante na línguas estranhas Recebendo o poder Recebendo a virtude Recebendo a unção Recebendo da visitação Quando você não tiver mais palavra Ele vai te dar a palavra É quando vai começar a sua oração Talvez ainda não começou ainda Eu quero ser uma bênção, Senhor Eu quero ser um abençoador, Senhor Eu quero, Senhor, mostrar a Tua glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia A CIDADE NO BRASIL 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 A TIDADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL E DEMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vamos nos multiplicar vamos evangelizar vamos cumprir o ir e diga Deus, eu venho me revestir de poder para cumprir o ir de Deus aleluia, aleluia, aleluia Deus guardou alguma coisa muito especial agora no final pra você Deus guardou uma benção especial pra você agora Deus guardou um milagre especial pra você agora aleluia, aleluia aleluia, Jesus apaixonados pelo céu, Senhor apaixonados pela glória apaixonados por essa subida linda oh, o grande apóstolo Paulo já dizia nos encontraremos com o Senhor nos ares você consegue imaginar isso, meu irmão? oh, aleluia é isso que nos leva é isso que nos leva a evangelizar é isso que nos leva a meditar na tua palavra a pregar o evangelho a orar, a buscar a levar as pessoas pra glória nós vamos despovoar o inferno nós vamos ganhar as almas todos os dias, Deus concentrados, focados oh, nesse ganho de alma, Jesus nós te adoramos nós te adoramos nós te adoramos, Jesus nós te amamos, Mestre obrigado por tudo que o Senhor fez valeu a pena, Jesus valeu a pena os cravos valeu a pena os cuspes valeu a pena, Senhor cada chicotada valeu a pena, Mestre nós estamos aqui dispostos a fazer a tua vontade oh, Jesus oh, Jesus apaixonados pela glória oh, é assim que vamos pregar o evangelho a pé amor e poder amor e poder amor e poder amor pelas almas poder contra as trevas requetores chikadarabas requetores requetores isso, peço pra Deus renova agora, vai pede Deus, me renova me renova oh, afasta de minha religiosidade eu não quero ser religioso eu quero ser aquela pessoa que vai te agradar eu quero ser um filho amado eu quero ser um filho verdadeiro que te busca de verdade oh, não faz só por fazer mas faz de coração oh, rabaxe que tche 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 requetere se tche tche torekantore que tche tche me canta labaz isso, mais, mais fale pra Deus enche enche meu cálice, Senhor enche meu cálice, Senhor enche meu cálice até transbordar eu preciso dessa glória eu preciso dessa virtude oh, aonde eu passar, Jesus aonde eu colocar os meus pés ali o Senhor vai me abençoar fale isso pra ele Jesus eu quero esse fogo 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 do Espírito fogo do Espírito tem fogo 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 aí fogo 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 de Deus mais, 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 mais mais, mais Deus, Deus, Deus que eu se labaredas o Senhor faz nos teus ministros labaredas de fogo o João Batista ele pegava fogo no deserto fogo no deserto é isso esse é o segredo essa busca aquele que busca ele encontra aquele que pede ai, ele recebe aquele que bate a porta ela se abre mas tem que ser mais dá um sprint final dá um sprint final é o gás final quebra quebra a tua carne agora vai quebrando a tua carne vai quebrando o teu eu que eu diminua que eu diminua que o Senhor cresça que eu não sou mais eu quem vivo mas é Cristo quem vive em mim e a vida que eu vivo na carne eu vivo na fé eu vivo na fé do Filho de Deus todo dia oh, esmurrando a mim mesmo esmurrando a mim mesmo quebrando a mim mesmo vai mais fogo fogo isso glória 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 oh, Senhor aviva aviva a tua obra aviva a tua obra no meio dos anos aviva a tua casa oh, Jesus nós precisamos um renovo sobrenatural sobrenatural cai sobre nós agora sobrenatural cai sobre nós o incomum o extraordinário aquele Deus que o Senhor usava o apóstolo Paulo pra realizar obras extraordinárias sim aonde Pedro caminhava a sombra dele curava os doentes oh, que possamos ser inspirados assim como Jesus a cuspir no chão fazer o lodo colocar nos olhos do cego aleluia aleluia xandareciqueti requesuriti titicalabaete terebequeteressuria isso isso fale fale na linguagem estranha fale na linguagem estranha isso fale porque em mistérios você fala com Deus pode ter certeza que a resposta vem pode ter certeza que algo novo acontece pastor pede pra Deus agora oh, diz tapa o meu ministério Jesus diz tapa o meu ministério Jesus diz tapa o meu ministério Jesus diz tapa o meu ministério assim como Jesus e Samuel os dois tem algo muito semelhante na Bíblia os dois cresciam diante de Deus e diante dos homens peça pra Deus essa bênção de Jesus e de Samuel eu quero crescer Senhor diante de Deus e diante dos homens pra que eles vejam as boas obras que a nossa boa fama ela voe muito longe porque o Senhor habita na nossa vida arrabate a carequeci xicaramequetoresi diz tapa o Senhor nosso ministério nos faça crescer Jesus nos faça crescer como a palmeira oh, crescer muito muito até encontrar água muito até encontrar rocha e depois Deus não vai ter vendaval não vai ter terremoto não vai ter nada Jesus nós vamos permanecer em pé nós queremos se manifeste Deus se manifeste em nossas reuniões se manifeste nas nossas orações Deus se manifeste na vida de cada pessoa aqui e outros serão atraídos porque o povo está com sede de ti Senhor Jesus se faça presente em nossas reuniões Jesus visita-nos oh Deus com teu grande poder visita Deus cada casa Senhor na oração deste meu irmão quando esse meu irmão for orar hoje ainda em casa Deus quando essa minha irmã dobrar os joelhos ainda hoje quando esse meu irmão dobrar Deus se manifeste mais ainda para ele se manifeste Jesus de uma maneira muito especial nós queremos pai estamos caminhando para a santa ceia vai ser uma santa ceia muito especial o missionário é reaçoar os pastores da igreja farão a mesma oração pelas mulheres que não conseguem engravidar Deus algumas com endometriose algumas com ovário policístico Deus algum impedimento no marido mas agindo o Senhor quem impedirá Ana era estéreo pai o Senhor ouviu o clamor dela tem mulher derramando lágrimas também Deus Zacarias não deixou de servir o Senhor Zacarias continuou no altar até que veio a benção Deus João Batista Deus chegou quando ele não esperava mais creia meu irmãozinho oh Senhor nós pedimos por todo aquele que se afastou Deus que volte nessa ceia Deus aquele que vinha cantar que vinha louvar que vinha glorificar o teu nome aquele que vinha cantar conosco vinha louvar Senhor o teu nome alguma coisa fez ele se afastar Deus se foi culpa nossa perdoa-nos Deus mas nós queremos a volta desta pessoa Deus que ela seja alcançada nesta oração nós quebramos a influência do inferno sobre a vida dela e nós queremos uma santa ceia com muita unção do teu espírito com muita manifestação do teu poder o diabo e os mensageiros do diabo estão proibidos de impedir alguém de chegar Deus em nome de Jesus nós vamos ter a santa ceia do ano pai a quinta do ano pai na certeza que o Senhor vai se mover se prepare meu irmão levante suas mãos e se prepare para uma ceia muito especial ou se prepare para o mover do Espírito Santo ou para Deus trazer de volta aquele que se afastar creia que vai ser algo tremendo vai ser algo tremendo algo poderoso algo que vai marcar a vida de muita gente que marque a sua vida a sua família também ou diga para Deus eu quero a minha família no teu altar ou eu quero a minha família diante de ti Senhor Deus terão sete horários aqui na sede vários horários em todas as nossas igrejas e vai ser um domingo glorioso um domingo lindo e maravilhoso o Brasil e o mundo sendo abençoados em nome de Jesus vamos aplaudir o Senhor Jesus vamos lá vai Felipe a sua vez todo mundo junto ele colocou atrás vai aumenta um pouquinho quero que você olhe pela Santa Ceia hoje ainda na sua casa dos joelhos vai ser especial Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear vamos lá você também cantando com celeste alma na que de graça Deus te dá vem faminto tua alma saciar vai ser lindo hein vem cear o mestre chama vem cear mesmo hoje tu te podes saciar poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vem cear eis discípulos a voltar sem os peixes apanhar mas Jesus os manda outra vez partir ao tornar a praia então ao tornar a praia então vem no fogo peixe e pão e Jesus que os convida nascei a vir vamos juntos vem cear o mestre chama vem cear mesmo hoje mesmo hoje tu te podes saciar pão poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vem cear quem sedento se achar vem sedento se achar vem a Cristo sem tardar pois um vinho sem mistura ele dá vamos mais e também dá vida ao pão que nos traz consolação diz que tudo preparado já está quero ouvir você agora vem cear o mestre chama vem cear mesmo hoje tu te podes saciar mesmo hoje tu te podes saciar vamos lá vamos juntos Poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vem cear breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus quem a fome suportou e a sede já passou lá no céu irá cear em Santa Luz levanta suas mãos agora vem cear o mestre vem Brasil vem cear neste domingo em todas em todas as igrejas da graça de Deus é a grande Santa Ceia do Senhor e meu Deus nada impedirá o pão de ir o Brasil é abençoado poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vem e vamos aplaudir o Senhor Jesus Deus abençoe o Brasil domingo é Santa Ceia Deus abençoe Deus abençoe